Um monte de desenho no rolo de papel higiênico. Ai, vai ser aquelas coisas cafonas, vocês vão ver. Gente, ficou lindo! Nossa, mas ficou muito bonito mesmo. Não precisa nem pintar pra árvore de Natal. Vamos testar. Pra esse experimento, a gente vai usar aqui, ó, 14 rolos. Esmaga o rolo de papel higiênico desse jeito assim, ó. A nossa amiga faz este molde aqui, ó. Aí, isso é disso que pode seguir o seu coração. Pra mim, o desenho ficou mais ou menos assim, meio torto. Vamos lá, recortar, então. O molde pronto, e agora tem que fazer os desenhos. Aí você vai recortando. Ó, gente, recortei aqui o primeiro, só faltam mais 13. É o número da sorte. Acabamos aqui, gente, 14. Obrigado, Clarissa! E aí, a gente vai pegar a cola quente e ela faz o seu contrário, ó. Desse jeito assim. E aí, a gente cola num outro, no mesmo lugar. A gente tem que colar bem na base aqui, ó, pra ele fazer o círculo. Vai lá! Foi. Caraca, fica muito bonito! Imagina uma árvore de Natal aqui, sou eu, árvore de Natal. Você pode colocar uma bolinha aqui, glitter. Dá pra você pintar 10 de 10. Pode fazer, tá provado.